E aí pessoal, essa é uma parte da cantareira que ninguém mostra Estão vendo a represa aí? Ó, estou aqui embaixo na serra da cantareira E essa represa é cheia Vou tentar filmar um pouco aí, enquanto eu ando Tudo do meu lado esquerdo aqui é represa Olha aí Quanto será que vai nessa água? Aqui tudo é represa, a represa está cheia Vou baixar o indicador que aqui do meu lado direito já tem uma viatura da guarda florestal Não deixa ninguém tirar foto nem filmar Olha aí Ah, está seco? Olha aí Olha o quanto de água Olha onde será que está indo essa água? Ou para quem será? Aí, olha Olha aí Olha aí Olha aí Aí ele tá tudo preso do lado esquerdo Aí Pra quem não acreditava quando eu falei Aí ó Aí ó Embaixo ó Sistema Cantareira Essa parte ninguém mostra na televisão Aqui ao longo da estrada Tem várias viaturas paradas Não deixa ninguém parar pra tirar foto nem filmar Agora eu vou passar por cima da porta e a represa dos dois lados Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo A 30 metros, faça uma curva situada à esquerda Ah, é perto do lado direito A lado direito A espiatura a espiatura a espiatura A espiatura a espiatura E aí 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 Agora não tem viatura Eu vou parar no acostamento Vou mostrar pra vocês Aí ó Sistema cantareira Pra quem que estão guardando essa água? Olha lá na frente a barragem Olha lá no canto A barragem lá Pra quem que estão segurando essa água? Agora eu vou mostrar aqui pra provar que eu tô no sistema cantareira Olha ali a placa Não sei se dá pra ver Sistema produtor cantareira Barragem Paulo de Paiva Castro Tá aí Pra quem não acreditou Tchau 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 Obrigado.